Fala aí navegantes do Gamer Invest Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Sky Então galera, estamos aqui voltando com os mapas de React Faz um tempinho que a gente não via React aqui de Minecraft no canal Estamos aqui no nosso quarto vídeo de React pra conhecer as construções que vocês fizeram aqui E pra isso estou aqui muito bem acompanhado com o Somming Que é um terceiro axalote aqui no laguinho Vocês também prenderam ele como cárcere privado Todo React vocês fazem um lugar pra me deixar preso Pra eu não ver essa construção enquanto o mapa tá aberto E dessa vez vocês se superaram aqui também Achei bem legal que tem uns detalhezinhos de floresta, da última atualização Então a gente já, sem mais delongos, a gente já vai começar O Somming já botou a skin clássica dele E quando ele sai da água É a Versan Celi Se ele botar um pingo na água, se começar a chover ele vira uma xalote É verdade, claro É isso mesmo Então a gente vai começar aqui a conhecer Lobby feito por PH Olha, fizeram mais um lobby Um lobby de... Dá pra fazer uns... Dá pra fazer umas músicas, né? Vamos descobrir o que que tem Aqui atrás dessa porta Ai meu Deus Por favor, use essa luneta para olhar... Para olhar o céu Opa, vamos ver Ai meu Deus, tá quadrado Que isso, no Minecraft? Não diga! Digo! Que coisa! Eu jurava que isso é uma lupa redonda Uma lupa redonda, é verdade? Construções do PH Tem um barco Vamos pegar um barco aqui Olha, não tem habilitação não, viu? Minha carteira é moto e carro Não é gelo não Um barco no gelo Nossa, só nos brilhos aqui Olha lá Meu Deus Construção feita por PH Ele fez essa espada de Dima aqui Inclusive ele tá aqui no mapa, ó Aqui vamos ver Olha, é um... É um guarda-roupa É um guarda-roupa com as roupas, né? As roupas assim, é de parentonas Aqui é o escrito Gubi A camisa escrita Gubi, legal E um vestidinho também, não Porque de vez em quando a gente gosta de variar, né? A gente gosta de usar um vestidinho também Um vestido amarelo E o batom de flambo O Sonic Construção feita pelo PH também Aqui já temos uma batata mina, né? Primeira a construção aqui de PVZ Feita pelo PH também, muito bacana Aqui, esse eu tô na dúvida de quem que é Deixa eu ver Repolho Boxeador Construção do PH Sabe o que que parece? Parece aquele Pokémon elétrico chamado Elekia Aqui nós já conseguimos ver que tem uma dispara-ervilha aqui fazendo seu disparo Temos o Kermit, né? Dos Muppets, feito pelo PH O Spyro Olha só, esse Spyro e galera é muito legal também E nós temos o Angry Bird Esse Angry Bird eu achei muito bem feitinho Esse aqui eu acho que foi o que eu mais achei legal Assim, de... De tá bem... bem feitinho Ele parece um clafizinho de sentar em cima Angry MSN É fofinho, irmão? As pernas deles, Fluminho? Tu que tá aí em cima Confortável Nem foi assim Feito também pelo PH O Red Angry Birds Então a gente vai agora seguindo A gente vai voando aqui na direção dos trilhos Pra continuar O PH daqui a pouco alcança Olha ele vindo ali Vem pegar, vem pegar Ai meu Deus, a Sininho quer me assaltar Eita porra Eita porra Começa com o Gustavo Meu Deus, não O Gustavo faz umas coisas muito malucas Tipo, muito, muito bem feita Assim, exageradamente detalhada Que tu fica tipo assim Caralho Aquela... Lembra daquele... Daquele hackt que ele fez Aquele reino dos Pigmen Dentro da espada? Ah sim Meu Deus Não, que lá é muito bom Feito por Gustavo Olha só Obrigado, Gustavo Já vou subir lá pra ver a linguinha de Venom Que está se antilando aí Vamos ver assim Isso, agora a gente consegue ver melhor Nossa, que linguão, hein? Nossa E aqui tem meio que uma casinha Vamos ver o que tem aqui Olá, sou homem Da recepção Então, eu gostaria de reservar um quarto, né? E um centro de coxinha também para mais tarde Como é que eu faço? Então, você só abre as esquadas ali, ó E com certeza isso não é um sequestro, tá? Pode confiar Beleza, eu vou... Eu deixo o celular, documento isso Qualquer forma de comunicação de resgate Eu deixo aqui com vocês, né? Olha quanta cama Gente, quem mora aqui, gente? É o Sete Anões Sete, V3 Seis, sete Pode ser Meu Deus, gente Como assim? Ah, então não tem vaga Não tem vaga nessa pousada Vou ter que achar outro lugar aqui Pra pousar Já tem sete O que que é isso aqui? É um... 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 É quadrados, né? Formando alguma coisa Eu não sei o que que é isso O que que é aí? Obrigado quem fez isso aqui Eu não sei o que que é Olha como... Ó, fica bonito o Veno no... No pôr do sol do Minecraft Que já é... Muito obrigado Eu não entendi direito o que que é Mas eu vou continuar aqui Obrigado Então, deixa eu ver O que que é isso? Olha Hum... Fizeram meio que uma casinha aqui Eu acho Você entra aqui Deixa eu ver Criador dessa construção Miguel Delegado Obrigado, Miguel Delegado Nós já vamos entrar aqui Opa, tem mais coisa escrita Só para as pessoas que acreditam em Deus E com fé Eu acho que eu tô entrando no culto aqui Eu tô no Vibe Domingo hoje, então Nós estamos entrando na Emo É tipo aquele hotel que a gente entrou antes Do hotel do sequestro É Gente, mas eu... É normal ter medo de uma igreja assim Tô escudo Tem só um chão aqui, tá ligado Sim Vamos... Ai, tá tudo escuro Não, tá aqui Ai, tá tudo escuro mesmo, por quê? Ai, que legal Obrigado Amém, irmão Obrigado pela construção Vamos ver Meu Deus Tem mais um Venom aqui Acho que deve ter sido Não Não é o Venom Esse é o Trick, não é? É o Trick, é De Trick Mas muito obrigado Para quem fez Eu acredito que seja O Gustavo Muito obrigado Gustavo Muito obrigado Quem fez esse aqui Não tem plaquinha também Mas Tá muito Tá muito legal Uma criaturazinha assim Gente Fazer essas coisas com o cubo Demora bastante Misericórdia Pedro Nossa, Pedro O que que era? O que que é? O que que é? O que que é? O que é? Dá pra entrar dentro ali? Não Agora nós temos uma girassol Aqui parece uma variante De girassol Mais verde Assim Muito bonita Gostei bastante Dessa girassol Aqui Espero que tenha a plaquinha Para me poder agradecer Quem fez A girassol da boa Se é que me entende A girassol Ela tá bem alegre Né Som Que coisa Olha o sorriso Dessa girassol Calma Nossa Não tem plaquinha Mas muito obrigado Quem fez Vamos continuar aqui Então nós vamos subir Um pouquinho pra cima Eita O que que é isso? É o Steve Jesus Tareca É o Steve É É a cabeça do Steve Eu pensei que Aquela ali Poderia ser o que? Um Gastly Vai ter uma espada Fincada no chão Aqui Bonita Muito bem Detalhadinha Tem um Steve Com um machado Ou uma foice Tem um homem Um homem cansado Ele tá deitado Ali Não vou nem acordar ele Tenho medo de acordar Meu Deus Tirando a roupa dele Mano Calça Bota Camisa Capacete Ah meu Deus Assaltaram o motoboy Nossa Olha aqui Nossa Essas coisas estilizadinhas Que bonita Tipo É um É tipo É como se fosse Uma casa Assim Parece umas casas De hobbit Mas feita com Com pedra E coisa assim Aqui dentro Tem uma Uns laguinho Ah eu achei bem estilizadinha Sabe Bonita Nossa senhora Aquele vinho É todo legal É um detalhe De Eu gostei Bonito Vamos ver Quem que fez É Reis Reis No seu Playground Daí tem dois lugares Aqui Isso aqui é para vocês Ficarem Reis no seu Playground Olha Quem que Eu não sei Quem fez Gente Vocês tem que deixar As plaquinhas Para poder agradecer Quem fez Porque eu não Sem a plaquinha Eu não consigo Identificar Mas Está mostrando aqui Se você viu No vídeo Já comenta aqui embaixo Essa construção Foi minha Não sei o que Que daí já Dá para mim Agradecer pelos comentários Quem fez Muito obrigado Como é que Como é que a vista Está aí de cima Está bonito Bem legal Dá para ver Dá para ver Bastante coisa Dá para ver Um motoboy morto O homem Será que não está descansando Está morto mesmo Foi entregar Um e-food E tipo Acabou Despelaram Despelaram Igual a galinha Na água quente Vamos ver O que que é isso Slime Do Terraria Pedro Ah Aqui Os olhinhos dele O slime Ah Esse aqui Já está bem mais legal O Pedro Que você fez Esse slime aqui Já está um quadrado Mas bem formado As formas Assim retinhas Coisa linda Aqui Ah Essas coisas São muito legais Estilizadinhas Sabe Tipo Como se fosse Uns quadradinhos Com os biominha Mas tipo Bastante Detalhezinho É muito legal Isso Ah meu Deus Isso está seguindo a gente É Isso Ele está Ah É um esqueleto mesmo Ah Eu pensei que era Tipo Que nem Esses manequins Aqui É a guerra O Steve Com a armadura Funederate Parece uma arena Arena de batalha Esse aqui Foi feito pelo Pedro Ó Pedro Esse aqui Está massa Esse aqui Está legal Essa é sua construção Aqui Meio que uma arenazinha Para eles ficarem Gladiando Parabéns Obrigado E aqui nós temos O Slenderman Quem fez esse Slenderman Esse aqui é legal Está grandão Vamos ver Esse aqui tem plaquinha Opa Vamos ver aqui Está escrito Slenderman Ah Feito pelo Herbert Muito obrigado Herbert Está muito bonito Você fez um gigantão Que é isso Gente E tem um Ah Já vi um negócio De PVZ ali Vamos ver Feito por Herbert Bota um pug Dançarino Ah É para ser Matelar verde Steve Jesus Careca Chegou para abençoar Nossa Quem será o verdadeiro Ai meu Deus Agora minha fé balançou Quem será Ficou balançada Minha fé agora E aqui nós já vemos Essa é a famosa igreja Carequinita Carequese Vou fazer uma carequese A Crisma Oi irmãos Estamos reunidos aqui Nesse react Para mais um culto De Steve Jesus Careca Em nome do pai Do filho Do espírito Olha ali A cara do Steve Careca No vitral da igreja Muito bom Em nome da calvície Em nome da calvície Eu raspo Seu cabelo Pois é Será que só Mulher de traficante Vem aqui nessa igreja Steve Jesus Careca É amor Steve Jesus Careca Vida É muito bom Feito por Vamos ver Foi feito pelo Fábio O próprio Fábio Que fez Olha aí Obrigado Fábio Tá incrível Essa igreja Já Só a igreja Já tá incrível O contexto Melhor ainda Igreja Carequista Do Steve Jesus Careca Toda sexta Ah toda sexta É um culto Diferente mesmo Para não ter concorrência No domingo Já faz Já faz Na sexta Cúpula de vidro Para que Steve Jesus Careca Ilumine a todos É pra luz É pra luz entrar Olha como fica bonito É ele É bem específico É um zumbi sem camisa E com a cabeça E com a cabeça E com a cabeça E com a cabeça o que? Com a cabeça pequena Muito obrigado LG A crítica aos marombados Que tem grandes músculos E a cabeça O pescoço quase engolindo Aquela cabeça quase dentro aqui Do tórax Aquela coisa Vamos ver Qual é a próxima construção Aqui Olha Vamos ver Tem várias plaquinhas Aqui Vamos ver Feito por Herbert Nenhum strider É frio É frio É frio Aqui do sul A gente precisa de um vulcão É opção Alguma coisa Para dar Cada esquentada Aqui nós já temos O que? Um cuphead Olha Tá bonito Esse cuphead Ele parece que tem A roupa parecida Com a do Mickey Não sei porque Ele lembra um pouquinho O Mickey Vamos ver Quem fez Foi o Herbert Caramba Você fez Bastante construções Aqui Você já fez Uns Sei lá Acho que essa é A quarta construção Muito bonito Seu cuphead Muito obrigado Viu Opa Tem um lugar Aqui é para entrar O que lugar é esse? Vamos ver Proibido passar É isso galera Tá não Agora eu vou passar Vamos ver Nossa mas tem um círculo De vela Feito por pimentel Cabeça de raposa Ah Esse aqui é uma cabeça De raposa Ali atrás Parece É Esse aqui é uma cabeça Raposa com uma coroa Ah É o rei raposa Esse aqui são sabinhos As raposas enterradas No chão Ah Ah entendi Se puxar ali Vai sair as raposas Obrigado Obrigado pela sua construção Vamos chegar aqui Nossa Tem um bechão Abandonado Gente Será que esse bechão Tá alimentado Não tá com fome não Ele tá esse tempo todo aqui Tá bem magrinho Tá magrinho Tá desnutrido Steve É Quer dizer Steve Jesus careca Forneça o pão A criatura necessitada Ah Ele jogando pão pro gato Vamos ver o que tá escrito aqui Construções de Thomas Alpha 2016 Obrigado Thomas Alpha Vamos ver suas Ah ele fez meio que um complexo aqui Ele fez esse cercado com várias construções dentro Vamos dar uma olhada aqui Ele fez esse bioma aqui com abelha Bonitinho Tem aqui Vamos ver o que é esse aqui Bloco de tetris Feito por Thomas Alpha Tentei fazer igual ao do meu perfil Mas ficou estranho Ah um bloco de tetris né Daquele jogo lá clássico Vamos dar uma olhada pra cá Porque tem uma árvore E Vamos ver o que é isso Impostor do Thomas Alpha Ah um impostor do Among Us Olha ali Vamos ver aqui Grunt Do Madness Combat Por Thomas Alpha Ah eu não conheço esse personagem Mas eu vou dar uma pesquisadinha pra ver Ah o mesmo do Trick É do Daquele jogo lá da música É esse mesmo Vamos ver aqui Causa Casa do Thomas Essa aqui eu gostei bastante Já bem estilizadinha Já de fora Ai meu sino Eu tenho trauma de sino Gente Eu já fico louco com sino Vamos ver aqui Ah tem um andar aqui Olha que legal Tem um negócio aqui pra tu sentar Fazer aquela Fazer as refeições né gente Tem um livro aqui Será que tem alguma coisa escrita Sus Ele escreveu Ah até eu pensei que tu tinha escrevido 49 páginas de SUS Ele escreveu 10 páginas de SUS Vamos ver o que tem aqui Legal Ah tem uma sacadinha também aqui Pegar um arzinho né De noite Isso é tudo dessas flores né Nossa é bem legalzinho Eu gostei bastante do estilo da casa Meio tijolinho Com a coisa da atualização do nether E depois da 1.17 Também mistura um pouquinho das coisas Ficou bonito E aqui ó Ah aqui no chão tem outras duas Olha esse aqui ó Parece o Port Thomas Golem de cobre Ah um golem de cobre Parece um plankton Robô do plankton Do Bob Esponja Esse ficou bonito Tá bem criativo Assim Tem umas coisas Que parecendo umas escamas Atrás Parece um bicho mesmo Ó Gustavo Pra você aí Sala de DJ Pra você Fazer um show aqui Ela sabe Opa Vai lá Ah funciona Tem as caixinhas né Vai lá DJ Steve Jesus Careca Trazendo a calvície Até você Só me faz aquele lá Que você sabe fazer Que tu sabe falar Sim Sim Steve Jesus Careca Só as melhores do ano Muito bom Esse só Esse Ficou muito parecido Esse Só É Mas muito obrigado Viu Thomas Aqui nós temos Um portal De ametistas Parece um portal De ametistas Bonito Vamos ver aqui Feito pelo Pedro Obrigado Pedro Carai Olha essa espada Eu não sei Não é outra espada É uma espada Mais Mais É outra Tá diferente Essa espada Em um dos react O Gustavo Tinha feito uma espada Que levava Pra dentro de um Do Nether Onde ele tinha feito O reino dos pigmen Espada do Nether Feito por LG Power Nossa LG Power Muito bom mesmo Muito bom mesmo Sério Linda estilizada Tá Muito linda Olha só os detalhes Vou passar aqui Pra vocês Verem bem Porque tá muito linda Carai E aqui nós temos Um Uma pessoinha Feita pelo Pedro Ele tá com sua espada Valeu Pedro E aqui tem Ai meu Deus Tem dois ovos Aqui Pedro Eu vejo o Pedro Dois ovos Eu penso Já a piada Tá pronta Já Pedro Tão pisando Teus ovos Aqui Chute nos bagos Chute nos bagos O Pedro deve Tá assim Agora na Câmara Tá sentindo Tudo Olha Ai que bonitinho É essa ponte Que tu fez Homem É essa mesmo Olha que bonitinho Olha aqui Entre o caminho Daqui Isso é muito legal Olha o cara Fez uma mega Comeia Tipo uma Comeia grandona Ali Como se fosse Pra fazer Vamos ver aqui Bosque do Some Ah é tua Construção Bosque do Some Edições E edições São permitidas Nossa que legal Gostei dessa 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 mega Comeia Eu adoro Espaços assim Tipo As árvores Estilizadinhas Que tu faz Algumas coisas Deras Umas coisas assim O biome Acho muito legal Tá bem bonito E essa E essa ponte Deu um toque Mesmo Opa Olha o piquenique Aqui Bora aumentar Esse açúcar No sangue Gente Ele multiplicou A comida Meu Deus Jesus Jesus Olha a glicose O homem Por favor Nós não queremos Que o senhor Fique mal Nada pra cá Aqui nós temos Uma Aquela Eu mostrei No comecinho Mas vamos Mostrar um pouquinho Mais com detalhe Ele usou Os Os blocos De cobre E tudo mais Pra fazer Essa estátua De liberdade Aqui Mó bonito Meu Deus Como tem coisa Ainda Pera Deixa eu descer No chão Aqui Deixa eu descer No chão Que ainda tem Muita coisa Vamos já chegar Aqui atrás Pra gente Deixa eu ver Primeiro se eu não Estou esquecendo Nada Pelo amor De Deus Aqui Aqui está Parece ursinho Poo Vamos ver aqui Nota 9 De 10 Eu não sei Quem fez Mas está bem legal Esse ursinho Poo Parece que ele está Ele está em cima Do Opa Tem uma plaquinha ali O senhor me falou Vamos ver aqui Quem fez Construção Ursinho Poo Ah o Nescau O Davi O Nescau É o Davi Ele mudou o nome Parece que ele está Agarrando Um Pote de mel E aqui o mel Está jorrando Ficou legal O Nescau falou Que ele está comendo Mel de dois jeitos Muito obrigado Vocês sabem Como é que é o nome Dele mesmo Fugiu aqui Mother Kai Homem-Aranha Pelicano Homem-Aranha Feito pelo Nescau Também Obrigado Davi Mother Kai Vamos ver Opa Olha que Parece aquele Videogame antigo Arcade Aqueles controles Com Uma alavanca Que tu vai mexendo Deixa eu ver Quem fez aqui Feito por Nescau Um videogame Feito por Nescau Uma vibe Retro Aí Legal Vamos ver Aqui tem um Coelho saindo Da cartola Feito pelo Nescau Também Coelho saindo Da cartola Literalmente Esse é o nome dele Legal Muito obrigado Viu Nescau Obrigado pelas suas construções Bora Use o seu especial Jesus Gareca Arranca o cabelo dele Arranca Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Jesus Gareca Tem o dom da criação Ai meu Deus O rinoceronte Cabe ali dentro da tela É Só 8 bits Esse videogame Fábio Não dá pra botar Coisa assim Gráfico muito desavançado Nossa Agora Meu Deus O personagem Estou meio Arrubado Viu Hitkill Nos monstros Tem que nerfar Tem que nerfar Tem que nerfar Olha o Deus Está ali ainda Vou matar ele Agora já virou 3D 3D agora Aqui nós temos Uma cabeça de raposa Com uma faixa Uma raposa Feita pelo Benji Obrigado Benji Olha só A raposa Com a faixa Kong E aqui nós temos Já o Among Com seu revólver Com uma arma E ele está Atirando um projétil Vamos ver quem fez Feito pelo Benji Obrigado Benji Agora nós temos Aqui algumas coisas Bem clássicas Dos jogos Tem o cogumelo do Mario Vamos só ver quem fez Feito pelo Nescau Também Caramba Obrigado Nescau Fez bastante coisa Aqui tem o cogumelo do Mario Está igualzinho Tem o O Creeper Gamer Que ele está Está com o fonezinho dele Vamos ver aqui Quem fez Foi o Nescau também O Creeper Acho que o Nescau Fez todos eles O Nescau também Igual o PH Ele gosta bastante Do Hermit O Kermit Quer dizer O sapo Ele parece um polvo Dos Pois é É o É o multiverso Nessa realidade Ele é um polvo Um polvo sapo Tem o Buzaquinho Lula Molosco Feito também pelo Pelo Nescau E tem Ó tem mais personagens Para criar O multiverso mesmo É um monte de franquia Junta É Mario Minecraft É o Aqui o Bart Simpson O Fred Frederico Este aqui Eu vou ter que ler Que esse aqui Eu não sei Parece um cão guru Vamos ver Coyote Ah o Coyote Do Do Papa Legos Você fez Caramba Você fez Vários E tem o Flappy Bird É o jogo Que foi criado Das profundezas Do inferno Para testar A paciência De toda pessoa Que baixou Esse jogo Para jogar na época Hoje Nossa gente Quem não quebrou Uma telinha De Uma tela De celular Não jogou Alguma coisa Na parede E jogou Esse aqui Não está jogando Certo Olá Tudo bem Com você Esse aqui Esse aqui É É em construção Está em construção Até hoje Parece obra Do governo Que faz tempo Que eu não Entro aqui Vamos ver Nossa Não O que é isso Caralho Não Olha isso Olha como é Que foi usada As ametista Que bonitinho Que ficou Ah não é possível Sky Eu já sei Do que é isso O que É a igreja Do Steve Jesus Cabeludo Cabeludo Ah não Nossa Não Não Sério Que bonito Sem raios Mas é o Steve Jesus Careca E daí Tem o Herobrine Diabo Cabeludo Nossa Sério Que construção Bonita Essa aqui Ai Filho da Ai Desgraça Ai Quem que fez Que eu quero ver A plaquinha Que eu já quero Mandar um Direct Aqui Caralho Eu não Eu não Ai Meu coração Sky Ai Meu Deus Caralho Nossa Nossa Muito bom Antes Antes De ir Leia as placas A frente A esquerda Atrás De você Volte E muda O clima Ah Aqui Vamos ver Voltar O clima Vamos mudar O clima Vamos ver O que acontece Ah Ficou Ah Vai no TC Esse aí faz parte Da experiência Vamos ver Leia as placas Abaixo Regras Não voar Opa Não pode voar Não quebrar As placas No cemitério Contém referências Existem dicas Espalhadas no mapa Para achar Um easter egg Dica Baú Prisão Cemitério A última Fica atrás Do rei Mesmo Olhe para trás Para voltar Ou mudar o clima Bem vindo ao castelo Sombrio E não se esqueça Apenas divirta-se Bruninho Pedro Mamaco Ah o Pedro E o Bruninho Fez Nossa mano Primeiro que lá embaixo Já estava incrível Estava lindo Aquilo lá Agora Caralho Ui Ai Ai gente Cara Isso era um chão Inteiro de lã Mano Que isso Caramba Ai meu Deus E tem umas pessoas Aqui Vamos ver Nas covas Aviso referência Aviso referência Nas covas Onde é que ficam as covas As covas aqui Deixa eu ver Tiago Não conseguiu entrar Bisúter Não conseguiu entrar Diego Ajudou a construir um pouco Pedro 234 331 Ajudou a construir um pouco Vamos ver aqui Cachorrinha do Sky Descanse em paz Em um lugar melhor Ah Lembrei Ele fez isso aqui Por causa que a Lulu Tinha morrido Minha cachorrinha pequenininha Dele fez aqui no mapa Muito obrigado Bruninho Já tinha esquecido Disso aqui Faz tempo que eu não entro Obrigado mesmo Viu Universinho Universinho morreu também Bruninho Um raizinho Criador Ah criador Cinco letras E formando Torre Vá até a torre Com a ametista Em cima A ametista Em cima Atrás do cemitério Tem uma mini passagem Lá seu prêmio Te espera Eu nunca descobri Qual era Ametista Vocês conseguiram Decifrar o que Que significa Não sei Só achei A fórmula Que ia achar As letras Numa ordem certa Pra achar O que é pra fazer Opa Vamos dar uma olhada Aqui Aqui está seu Aqui está seu prêmio Caso tenha achado Todas as letras Vamos ver Qual que era o prêmio Você ganhou Um vale coxinha Pague apenas 4,99 Um centavo De desconto Eu me matei Na primeira vez Que eu gravei Fiquei uma hora Só nessa parte Tentando achar Essa coisa Pra mim ganhar Um vale coxinha Homem Mas coxinha A gente não nega Coxinha é uma coisa gostosa Mas assim Tirando essa parte Do enigma Essa construção Que vocês fizeram Está incrível Tipo assim Vocês fizeram No mapa do react O que poderia Já ter sido feito Na nossa série medieval Porque Está bem Meio que prontinho Assim Tipo E vocês fizeram Duas pessoas Oi Você esqueceu De mencionar o fato Que vale coxinha Só te dar Literalmente Um desconto De um centavo Pois é É verdade Vale coxinha Só um centavo Então Bem Mas aqui A construção Os detalhes Tudo Está muito bonito Viu Muito bonito mesmo O jeito que vocês usaram As ametista Também Eu achei muito criativo Vamos aqui Apertar o botão Pra voltar Nossa Tu aperta o botão Pra voltar Tu volta No lobby Estamos dentro Ah Olha que legal É um balanço Nossa É grande esse balão De longe Ele parece pequenininho Enquanto tu entra Que ele é bem grande É um balão mágico Tu fez Eu gastei umas Quatro horas Cada um Caralho Nossa Não Bonito Balão do Flamengo Estilisadinho Balão do Flamengo E tu fez mais de um Porque eu vi um monte Desses balões Ali já tem mais outro Um, dois, três Três, três, quatro Tu fez quatro balões Desse Tu ficou quatro horas Fazendo cada um Caralho Nossa Muito obrigado Tipo Caralho Meu, quatro E aqui tem o fogo Já Eu tive que colocar Embaixo lá Um monte de bloco De luz Pra não ficar Sombra no mapa Sim Aqui tá o fogo Pra levantar O fogo Que é assim que os Os coisa Os balão Voa Eu lembro que eu tinha Outro plano Mas eu não tive tempo De fazer Não, mas tá bem legal Não, tu fez cinco Acabei de ver mais um Aqui, ó Tem um lá em cima Ali pra frente Já tem uma coisa Que eu imagino Que seja um Ah, não Aqui tem uma casa Que eu não vi Vamos ver Olha que bonitinho Os cara fazendo A casa Sky, velho Caralho Olha que Não, bonito Deixa eu ver O que que é isso Casa do Sky Feito por Benji Games Ai, que legal Obrigado Benji Vamos dar uma olhada Vamos conhecer minha casa Então Eu tava falando isso Com o PHU Ainda pouco E foi Bem nessa Nessa construção Que tá Olha aqui Tem a pia Esse cara é Leitor Ó Ó Cama de casal Eu gostei Tipo assim A casa Já é bonita Chilizadinha E fez meio que O quintalzinho Assim Com a plantaçãozinha As As abelhas Tudo muito bonitinho Obrigado Viu Benji Agora Já Já Tem um lugar Pra morar É igual Pra casa Na vida real Claro Você não tá vendo Aqui atrás É igualzinho Cheio de trigo Atrás de mim Agora mesmo É O Sky Ele mora No mundo plano Vai na plantação O Sky Ele mora No mundo plano Aqui Já sei o que que é Já é só de longe Mais uma Referência A PVZ Aqui Ó O Robô Z Já dando Seus disparos Ó que legal Vamos ver Quack Ah é o patinho Você tá tirando Nerf Ó o do Fortnite Construção feita Por PH Tem mais construção Imagina se o Robô Z Quem chamava Zumbinho Daí o zumbinho Apareceu na cabine E aqui Já no caminho Nós vemos Um Sonic Com uma arma Laser Parece Olha só Esse Sonic aqui E ele fez Os detalhezinhos Atrás dele Pra parecer Bastante um ouriço E aqui tem Que que é esse Vamos ver Logo do Minecraft Construção do PH Logo do Minecraft É um cubo Gigante de terra Obrigado PH Agora a gente vai poder Ver o que tava Escrito ali Ó Ah Ah Plantas versus Zombies Ah Legal Fez a Né Na As letras Tudo ali Logo de plantas Versus zombies Construção feita Por PH Obrigado PH Nossa O PH Construou Bastante coisa Lá pra frente A gente já viu Né Que é Aquele caminho Lá Vamos voltando Aqui Ali já tem Um castelinho Que eu não tinha visto Ainda Vamos dar uma olhada Nossa Olha uma construçãozinha De castelo Aqui Ia ser bem útil Isso aqui pro medieval Olha Está chovendo Aham É Meu Deus Nossa Nossa Ai Cuidado Ai Olha Olha O pessoal Gosta de me dar susto Né Meu Deus do céu Esse aqui Eu não tava preparado Porque o Do Bruninho Eu levei um susto Mas ainda ele Botou coisas Escritantes Esse aqui Simplesmente Só Olha Debramos com ele É o clássico O Patinho É o clássico O Patinho Fez aqui É o mago Do Plants vs. Zombies Elevando a sua magia Aqui no react Gente Vocês fizeram Bastante coisa Acho que se juntar Todos os Mapas de react Tem Tem coisa Assim Pra ver Em duas horas Assim Aqui tem o Patinho De óculos Com uma besta Com certeza Deve ser o Patinho Mas deve ser o Patinho Que fez E aqui nós temos O que que é esse? Vamos ver Parece um Nossa Eu tenho a ideia De uma construção Muito foda Parece um universinho Avatar do Sky Minha primeira construção Feita por LG Power Obrigado LG Power Meu avatar Meu avatar Era o Ah Como é que é que fala isso? Ah A fotinho Ainda é A fotinho Do 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 perfil Ali Do Do Para vocês Verem Tudo Tudo Que foi Construído Ali Passando Todos Os Personagens Ali Muito legal Gente Muito obrigado Mesmo Agora os Reactions Vão ficar Muito mais Fácil De ser Impostado Não Não Tô Mais Gravando Em Precisa Gravar Em Uma Câmera Diferente Para Ter A Para Ter A Can Que Fica Os arquivos Muito Pesados Vive Crachando Meu Programa De Edição Daí Tenho Que Ficar Sincronizando Com Áudio Da Gravação Da Captura Do Videogame O Tempo Todo É Bem Rui Agora Vai Ser Muito Mais Fácil Sai Quase Instant Eu Vou Acabar Aqui Amanhã Eu Já Posso Até Postar Mas Então Gente Muito Obrigado Pelas Construções De Vocês Pela Criatividade E Pelo Tempo Que Vocês Botaram Aqui Principalmente O Tempo Muito Obrigado Por Vocês Sempre Estarem Participando E Apoiando Os Projetos Então Espero Poder Fazer Mais Reacts E Mais Coisas Novas Vindo No Canal Muito Obrigado Não Esquece Deixar Seu Like Se Inscreva No Nosso Canal E É Isso Falou E Não Se Esquece Toda Sexta-feira É Igreja Caretnista Exatamente Galera Não Se Esquece Que Toda Sexta-feira É Dia De Culto Aqui Vocês Entram Aqui No Mapa Que O Culto Vai Estar Já Acontecendo Com Steve Jesus Careca Vem Sem Cabelo Já Tá Porque Senão É Mais Prático Não Tem Que Raspar É A Gente Vai Ter Um Culto De Cura E Libertação Para As Pessoas Que Ainda Estão Com Seus Cabelos Ainda Não Se Livrar Dos Seus Cabelos Sexta-feira As Oito Horas Da Noite Esperamos Você Sua Família Mulher De Traficante E Homens Calvos Beirando 50 Anos Já Que Já Estão Aceitando A Palavra Do Jesus Careca Então É Isso É Isso Aí Já Foi Tipo